O que que vai rolar aqui hoje? Olha aqui ó, Chef Manuel mais uma vez conosco, seja bem-vindo querido. Tudo bom Manuel? Você sabe que eu gosto do seu topete né cara? Você gostou? Olha, você precisa me ensinar esse penteado aí viu? Esse cabelo do Manuel é mais difícil fazer o topete do que cozinhar né? Tá lá né, dando um talentinho. Isso é verdade. Bom, recebendo hoje aqui o Chef Manuel vai fazer pra gente hoje uma sobrecoxa de frango desossada com legumes. Olha, eu já tive a oportunidade de comer esse prato e é maravilhoso. Um tempero, enfim né, o Chef Manuel só faz coisa boa. E hoje quem vai ter a oportunidade de comer esse prato aqui sou eu, graças a Deus. Deus é bom né filha, Deus é bom. Maravilha, então vamos fazer assim ó, vamos colocar os ingredientes na tela, o que a gente vai precisar? Bom, então pra fazer essa sobrecoxa de frango desossada com legumes a gente vai precisar fazer 200 gramas de sobrecoxa de frango desossada, meia xícara de chá de cenoura baby, meia xícara de abobrinha baby, meia xícara de milho baby, duas colheres de azeite, meia xícara de ervas finas e uma colher de sopa de manteiga. Você viu que a gente precisa de tudo baby aqui né? Tudo baby né? E você viu que é tudo no legumes né? O Bruno que malha bastante né? Eu também malho também. A Babi a meu também, eu sou marocuera, entendeu? Olha só. Não parece, eu sei gente, mas uma hora eu vou chegar lá. Bora, vamos chegar lá. A Babi tá mais focada que todo mundo. Você viu né, tudo rápido né? Prato simples, fácil e gostoso. Gostoso e barato. E barato. E é uma coisa que hoje a gente preza muito na hora de dozear né Chef? E pra quem tá fazendo dieta aqui que a Babi tá todo dia lá na esteira, saudável né? Saudável, saudável. Muito bom né? Muito bom. Você quer fazer aquele almocinho ou até um jantar, como é uma comida leve né? Você vai lá, compra uma coxa sobre coxa né? Desossa que o segredo dele é com a pele. E tem algum segredo pra desossar assim fácil e rápido? A gente vai mostrar agora. A gente já compra desossado. Ah, esse aqui tem osso né? Bom, se você for, você consegue encontrar ele desossado né? E aqui ele tá com osso. Qual que é o segredo? A gente vai desossar ele, aqui é tudo... Deixa eu tirar aqui pra gente conseguir mostrar você. Isso. Porque essa parte é importante pra quem tá em casa, porque às vezes a gente não... Não consegue fazer isso né? Exatamente. E o chefe Manuel aqui tem táticas e dicas pra dar pra gente né? Então aqui... Isso aqui é fácil né? Você vai pegar aqui, faz essa primeira camadinha aqui né? Vê Bruno, você manda bem na cozinha né Bruno? Nossa, eu mando super... Eu sei fazer um miojo como ninguém. Moro sozinho, eu e Deus. Ah, então você tem que cozinhar pra você. É, então às vezes bate aquela preguiça e aí você quer fazer uma comidinha rápida ali. O que eu mais sei fazer é o miojo. Já comeu miojo com creme de leite? Meu Deus! Eu vou dar essa receita aqui pra vocês. O miojo é o prato mais rápido de fazer né? Miojo com creme de leite, olha, fica uma delícia. É sério, Babi. Nunca comi, não, nunca comi. Você precisa experimentar. Qualquer dia eu vou provar, qualquer dia eu vou... É uma iguaria gente, miojo com creme de leite iguaria, isso eu não tenho lugar nenhum no mundo. E olha que eu já vi de tudo, agora com creme de leite... Creme de leite é novo né? Você me superou viu Bruno. E fica uma delícia, e morar sozinho é isso viu Babi? É, imagina. Às vezes bate uma preguiça de você cozinhar só pra você, e aí tem que... É meio sem graça cozinhar só pra gente né? É gostoso quando você vai receber alguém, aí você... Ó Bruno. Ai, aquela pessoa que vai... Nossa, rapidinho a gente tirou a gente. É, tão fácil né? Muito fácil. É, rapidinho. Mas também tem opção de comprar já desossado né? Tem, tem opção de você já comprar desossado já né? Ah, eu comprar já desossado viu? É, um trabalho a menos né? Ah não, trabalho a menos. Pra dar menos trabalho né? Tá, eu sou super adepta ao prático, porque assim, hoje em dia a mulherada trabalha. Toda, muita mulherada trabalha, hoje é difícil né, quem é dona de casa, só dona de casa né? É uma facilidade né Babi, a gente já compra pronto. Então a gente já compra pronto. E eu tô vendo que aqui já tem uma água fervente. Já, essa água aí que a gente vai cozinhar os nossos legumes né? Ah. Você sabe que hoje as pessoas buscam a prática né? Sim. Sim. E aí na questão que o Bruno tá falando, a questão de morar só, às vezes as pessoas hoje fazem o que? Compram a comida ou fazem em casa, fazem uma quantidade lá né, fazem umas marmitinhas cinco dias da semana né, e o sábado e domingo comem fora né? Na minha casa eu faço marmitinha. Eu tô falando do miojo, mas eu não sei fazer muitas coisas, mas assim, um filézinho de frango, um legumezinho cozido, eu sei fazer. Arroz você faz? Sim. Ah, então dá pra beber. E aí já deixo pra semana pronto né, o problema é que às vezes você tá com preguiça de cozinhar só pra você e aí você acaba recorrendo ao que é mais rápido. Porque não é só o cozinhar também, é você precisa pôr na marmitinha, congelar, separar, às vezes depende do que você faz pra pesar né? Exatamente. Aqui vamos temperar né? Tá. Aqui o sal né, que é o essencial do sal aqui. O Manuel põe o sal. Não sou igual aquele cara lá né, idiota. Aquele sal lá custa milhões, vamos no chefe e no chefe Manoel. Aquele sal lá vale ouro né? É só o charme né? É só o charmezinho. Aqui eu uso um temperozinho, aqui tem várias misturas aqui né? Você quem fez esse tempero ou você já comprou pronto? Esse tempero aqui eu compro ele, mas aí eu compro vários ingredientes e misturo. Ah, entendi. O que que tem aí? Ah, aqui tem vários temperos, tem açafrão da terra, tem tempero da Bahia, aqui de cada região eu pego um pouquinho. Deve ter cebolinha, alho, coentro, alecrim. Uma curiosidade das coisas que eu faço quando eu preciso cozinhar é alho, Babi, eu adoro o alho, eu boto o alho em tudo. Você já fez assado? Não. Alho assado? Chefe ensina ele depois, aquele que faz inteiro, que você corta, você pega a cabeça inteira do alho. Que é uma delícia. E aí você assa inteiro ele. E aí come o alho puro. Meu Deus, fica maravilhoso. Não fica com gosto né, chefe? Não fica com gosto. E você sabe que tem uma coisa... Mas aí é de comer puro o alho? Você come puro. Você pode fazer um frango, por exemplo, desse e faz um alho pra... Que delícia. O que que você faz? Você tempera, engraçado é que você tempera o alho, né? Tempera, né? Você tira a cabeça dele, bota um sal grosso, uma flor de sal, o que seja. Um alecrim. Um alecrim, exatamente. Com o alecrim ele dá uma essência muito boa, eu particularmente gosto do alecrim, né? Vai gostar. Vou fazer isso aí em casa. Tem gente que não gosta, e aí você pode assar aí a 180 graus no teu forno em casa por meia hora. Você tira, se mete o garfo nele, ela sabe do que eu tô falando. E você coloca algum tempero em cima do alho ou não? Só o alho... Só o sal, o azeite e o alecrim? Sal, o azeite. Só que aí põe o sal grosso, que fica muito gostoso o sal grosso. Aí você come assim, aí morde aquele salzinho, sabe? Como você falou do... Eu já tenho uma ideia de uma receita aqui, ó. Miojo com alho assado. Ai meu Deus, socorro! Como você falou do filé de frango, você faz um alho assado com um filézinho de frango grelhado. Nossa, juntando os dois é maravilhoso. É, eu vou fazer isso aí. E aí quanto tempo a gente precisa deixar esse... Aqui ele vai ficar dez minutos, o máximo dele grelhar. Aqui a gente vai cozinhar nossos legumes, né? Tá. Lembrando, a gente começa pelos mais difíceis de cozinhar, né? Que é o mais duro, a cenoura. É tudo baby. Baby são os menorinhos, né? É, aqui vem o milho. O milho você cortou bem pequenininho também, né? Fica bem bonito, né? Ele tem o mini milho, né? A espigazinha dele, né? É aquele que vem no potinho assim, né? Não, ele tem no potinho e tem ele o natural. Ah, tem no potinho natural. É, é aquele milho. É. Nossa, eu nunca fui natural, já vi nos potinhos. Tem, ele tem o natural e é uma delícia pra você. Mas aí pode fazer como você sugeriu aqui. Pode, pode. Pegou a própria espiga do milho normal e aí você cortou. Pode, pode fazer. Tá. Deixa eu já ir pondo pra você pra cá, que você já vai... E aí quanto tempo precisa deixar... É. Esses legumes aqui, a grande sacada dele é um legumes que fica al dente. Aham. Ele não é um legumes pra cozinhar, pra ficar mole, né? Fica crocante. Você vai consumir ele... É, al dente. Do crocante já pro al dente já. Tá. Porque ele não tá nem cru e nem cozido demais, né? Ah, entendi. Então, aham. Eu, quando provei o prato, ai, me deliciei. Nossa. Porque eu adoro o brócoli meio... Não, não mole, sabe? Eu gosto do brócoli, eu gosto do crepe, faz do crepe. Entendi. É muito bom. E eu ainda... Não sei se é o dente que fala, porque, né? Aham. Você sabe que brócolis... Eu já me aventurei a fazer arroz com brócolis. Você já fez arroz com brócolis? Já. Cozinhar arroz com brócolis. Acabou, acabou. É uma coisa que eu sei fazer também. E também não tem muito segredo, né? Não. É só você botar o brócolis no arroz. Mas você sabe que... O cheiro já tá subindo aqui, viu, minha gente? Você sabe que comida... Comida é uma coisa muito engraçada. Você tenta fazer várias receitas. Eu, particularmente, eu faço uma receita e não dá certo. Eu faço a segunda. Eu vou tentando até eu conseguir. Porque, assim, hoje, pra você criar uma receita é muito difícil. Porque é onde você leva vários paladares, né? Sim. Eu tenho um paladar, você tem outro, ela tem outro. Então, você imagina, você criar uma receita pra você conseguir casar esses paladares é muito difícil. É. É muito difícil. Então... E aí, você vai com o tempo. Né? Perseverança. Eu... Tô na cozinha o quê? Ah... Vou pra 20 anos. Uau! Cara, sou um aprendizado ainda. Tô aprendendo, né? A gente... Passa o que a gente sabe e a gente acaba aprendendo no dia a dia das nossas cozinhas com a galera. Lá onde você trabalha no restaurante é no shopping... Shopping... Guatemi. Guatemi. Qual que é o prato que é o carro-chefe que você cozinha lá? Tá. Bárbara, o italiano, quando a gente pega a base da cozinha italiana, é... Tem... O forte é a massas e os risotos, né? Tá. Só que hoje no Brasil, existe o íclo brasileiro, né? Juntou a cozinha italiana com a cozinha brasileira. Então, você vai numa cozinha italiana, você já encontra de tudo já. É, mas hoje, particularmente no restaurante hoje, o prato forte lá é massa mesmo. É, essas são as massas. É, a gente tem um ravioli que chama ravioli de um queijo pontina lá, que é o prato predileto das mulheres. Olha! Nossa! Queijo pontina! Gente... Gente, o dia que você for lá, você vai provar e você vai falar, pô, eu não tenho razão. Eu tô devendo essa visita. Eu preciso também... Estarei lá em breve. Babi, eu preciso conhecer porque, embora eu coma o miojo, eu não sou muito fã de massa, não. Tá. Se eu pudesse escolher assim, mas vai que eu mude de opinião, né? Vai que você mude de ideia, né? Vai que você mude de ideia. Mas assim, pronto. Vai que manda de confiança. Tem muita coisa legal. Eu, quando meus clientes vai, ah, chefe, eu queria comer alguma coisa diferente, o que que você faz pra mim? E aí, eu vou tentando tirar o que que ele mais gosta, né? Tá. Ah, você gosta mais do peixe, faz de um risoto, de uma massa. Ah, não. Eu gosto de massa. Aí, em cima do que ele vai falar ali, eu vou criar uma água pra tentar surpreender ele, né? Que legal. Porque, às vezes, eu tenho muito cliente que fala, olha, eu não gosto de risoto. Ah, eu adoro. Eu vou te fazer um prato legal. E aí, quando chega, come, nossa, olha, adorei seu risoto. Adorei porque... É o segredo do chefe, né? É. Acho que o segredo... É, cozinhar. Cozinhar, além de ser um dom, é um gesto da gente chamar o próximo, né? É amor, né? É amor. Se você não botar amor no seu prato, na sua comida, não vai sair legal. É verdade. E eu acho que pra quem come, também, fica essa memória. Fica. Você não é que os pratos dos nossos avós, por exemplo, a gente sente o cheiro da comida. Meu Deus, esse é o cheiro da comida da minha avó. Porque fica, né? Marcado pra gente. É verdade, verdade. Legal. Fica muito porque, assim, quando um dia que você não tá legal, independente do que você vai fazer, você não consegue concentrar, né? E a comida, ela é essencial nisso. Se você não tiver concentração pra você fazer, não vai sair. E aí, entra na parte do cliente. Porque o cliente que ele consome, ele sabe. Pô, o cara tá lá consumindo todos os dias. Fala lá, hoje foi diferente. É, já tem cliente que aí já tá íntimo da gente. A gente vai lá, pô, e aí, como era que tava hoje? Poxa, hoje não tava legal. Né? Faltou alguma coisinha, né? O consumo vem aqui, então os pratos tá tudo muito bem. Tem um padrão. Mas hoje deu uma pecadinha, né? Em cima daquilo ali, você já começa a fazer um feedback. Exatamente. É. O legal é isso, né? Que você tem essa preocupação de ir. Porque tem lugares que você vai e você não sabe nem quem é que tá cozinhando, né? Verdade. E é legal porque o chefe vira amigo de quem ele atende. É, exatamente. Você sabe que há 10 anos, há 10 anos atrás, era até 2008, a gente ia nas cozinhas, né? O cliente, ele frequentava e aí entra no que a Bárbara falou. Você não sabia quem fazia a sua comida. Hoje não. É. O cozinheiro tava lá queimando a barriga lá, ninguém sabia. Hoje, o cliente, ele quer saber quem que faz a comida dele, né? Você acha que a profissão de chefe, a profissão de cozinheiro, hoje ela é mais valorizada? Valorizou. Valorizou. A gastronomia em si, ela deu uma... Ela revolucionou, depois de 2010 pra cá, ela deu um up, né? Hoje tem muita gente assim, mais ligado na gastronomia, mais conectado, né? Porque antigamente as pessoas não tinham muito isso. E aí começou a aparecer vários programas de comida, né? E aí as coisas começaram acontecendo e você vê hoje muita gente assim... Molecada nova, né? Sim. Ah, vou fazer gastronomia porque, pô, eu quero aprender a cozinhar. Verdade. E assim, hoje a gente é mais valorizado, né? Nesse quesito das cozinhas, porque antigamente você não tinha esse valor. Hoje o mercado tá tão difícil pra você arrumar funcionário pra trabalhar nessa nossa área, que os bons a gente tem que segurar, né? Segurar, né? Não, e eu acho que essa coisa da facilidade que a gente procura, né? De... Ah, tô com o tempo apertado, preciso ir comer em algum lugar porque eu não tenho tempo de cozinhar em casa. Principalmente aqui em São Paulo. Exatamente. Eu acho que isso faz com que quem procura aprender a cozinhar porque quer de fato empreender com isso, né? É verdade. Porque quando você aprende, eu acho que você gasta menos, né? Sim. Às vezes você quer comer alguma coisa. Pô, Júlio, você vai no mercado, compra seus ingredientes e você faz seu prato. É. É impossível hoje, eu acho que pelo menos uma vez por semana a gente acaba comendo fora. Pelo menos uma vez na semana, nem se for no final de semana ou durante a semana, você faz uma refeição fora da sua casa. Nem se for aquela marmita ali do barzinho. Você sabe que eu como fora de casa todos os dias, né, Babê? Todo dia. Mesmo que eu cozinhe, eu pego meu prato, eu vou lá pra varanda. Ah, besta. Só pra eu dizer que eu como fora de casa. Aqui, gente, a cenoura chegou, a gente vai entrar com os outros legumes, né? Porque já deu uma pré-cozida aí na cenoura e no milho, né? Já deu uma pré-cozida. Aham. Deixa por outro. Separadinho assim. Nossa, esse brócolis tá bonito, hein? Então foi, ó, beterraba, abobrinha, o brócolis, a cenoura e a mandioca. Você pôs mandioquinha também, né, gente? Pôs mandioquinha, ó, acrescentei mandioquinha. Tá. Porque aí o legume fica o critério seu, né? Pô, Jo, eu não gosto de cenoura. Tem muita gente que, ah, não gosta de cenoura. É. Aí você pode colocar os legumes que você quiser, ou chuchu, ou vagem, ervilha, torta, né? Ainda tem ervilhinha. Eu vou falar uma coisa, se não gosta de cenoura, provavelmente você comeu o cenoura errado. Você fez errada isso aí. Você fez errada isso aí. Não comeu a baby, né? É, exatamente. Foi boa. Cenoura é bom, né? É. Bem temperadinho ali com azeite, com salzinha, que delícia. Assim, no nosso estabelecimento a gente, a gente tem uma parada que é a fidelização do nosso cliente. O que que é fidelizar o cliente? Quando você vai num restaurante, ou sei lá, em qualquer ambiente que seja, mas principalmente pro restaurante, você começa a frequentar o ambiente que você é atendido bem, a comida é boa. Você vai num ambiente onde você se sente bem, né? Assim que a gente começou a trazer isso pra nossos clientes, pra nossos clientes se sentirem bem. Pô, é legal você chegar no estabelecimento, alguém se tratar pelo nome. Ô, dona Bárbara, olha, eu já sei o prato que a senhora gosta. Nossa, é uma delícia quando a pessoa sabe seu nome, né? Já sei o vinho que o senhor gosta, seu Bruno. Então, cara, isso é muito bom na nossa área. É um conjunto de coisas, né? Porque não adianta você ir até o restaurante, a comida ser boa e você não ser bem tratado, porque você não vai querer tratar. Não, a gente não volta. Comida precisa ser boa, você precisa ser bem tratado. Tem que ser boa. Aí você cresce a fidelidade, né? É um contexto, porque a partir do momento que você chega no estabelecimento, você chegou a rosta ali, a recepcionista chegou, te atendeu super bem, com sorriso, te leva lá, as pessoas te atendem bem, você come, paga quanto o cara te leva lá na porta. Você saca aquela sensação, você fala, poxa, olha, posso até ter pagado caro, mas... É, mas aí você fala, paguei com o posto, né? Exatamente. É uma pequena atitude. É isso que ele falou, levar até a porta, olha, muito obrigado pela sua visita, é uma coisa desse tamanho. E pra quem não tem, por exemplo, restaurante próprio, que tem a sua rede online aí que atende, o atendimento online também você pode ter o seu diferencial. Você pode mandar um bilhetinho na hora de você fazer a sua entrega, você pode ter esse cuidado de não só falar com o teu cliente por mensagem, mas você pode ligar, ouvir a voz do seu cliente, acho que tudo isso é um diferencial também. Porque hoje a gente tem muita gente que trabalha online também vendendo comida, né? Exatamente. E você sabe que, eu acho que essa coisa acaba até entrando num ponto estratégico, Babi, porque quando você manda, sei lá, eu por exemplo, quando peço comida que vem com um bilhetinho, geralmente eles já colocam com um bilhetinho com o arroba do lugar que você pediu. e aí você se sente acolhido ali, você sente que você foi tratado diferente. Você já faz o post. Você faz um post, você coloca lá sem intenção o arroba do lugar que você comprou, então acaba sendo uma estratégia aí também dessas empresas. E marketing também. E é legal. Que coisa mais linda. Aqui tá quase no ponto. Aqui eu vou entrar com a manteiga pra gente selecionar esses legumes aqui. Ah, tá. Você não vai só cozinhar. Não, ele sai daqui, a gente vai colocar ele na manteiga, sal. Aqui tem uma ervas aqui, ó. Você consegue sentir o cheiro? Nossa, que delícia. Deixa eu ver. Alecrim, tomilho, sal, vemanjerone, sabe? Você que preparou. Nossa, que delícia. Tem cheirinho de óleo essencial. É bem... Tá torradinho? Você torrou? Não. Eles são tudo... Só misturado. Inaturamente. Corta eles todos juntos. Fica gostoso, né? Agora, Manuel, só uma dúvida. Você vai fazer pra Babi também? Ou você tá fazendo só pra mim? Ha, 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 ha. Fazer pra todos, né? Na verdade, é. Na verdade. Olha, eu fui generosa de trazer você pra cozinha hoje. Nossa, o cheiro tá bom aqui, viu, Babi? Você come muito, Bruno? Ou você come razoável? Na verdade, eu sim. Eu vou manter o tamanho. Vai crescer mais. Acho que não tem como eu comer. Se eu comer pouco, eu fico com fome. É. Mas o que você consome mais no seu dia a dia? Filé de frango. Gente, todo mundo fala de filé de frango, mas eu adoro filé de frango. É. Sério. Eu gosto também, mas tem hora que enjoa. Tem hora que enjoa. Chega, né? Por incrível que pareça, nunca enjoei de filé de frango. Mas essa opção do frango de tosado é legal. É uma boa também. Porque ele é muito mais saboroso que o filé de frango. É, então, vou precisar aprender a fazer isso aqui. E ele fica legalzinho, fica crocante. Você come a pele do frango. Muitas pessoas tiram a pele do frango. É igual a pele do frango, ó. Nossa. A pele do frango talvez seja a minha parte predileta do frango. Quando você compra o frango assado, por exemplo. A gordurinha, né? Tem aquela pelezinha, meu Deus. Que delícia, mas aí não tem nada a ver. Eu estar na segunda-feira lá treinando, né, Babi? É, é. Ter comido a pele do frango. Eu gosto da... Normalmente eu falo que eu gosto da comida mineira que... Eu sou baiano e eu gosto de comida que tem mais tempero. Porém, cozinha italiana, né? A minha cozinha não é lá aquelas coisas de... Você sentir muito tempero, né? É, não pode. Colocar muito tempero. Ah, então você é baiano, Manuel? Eu sou baiano, cara. Você acredita? Que legal. Você é de onde, da Bahia? Eu sou... Cara, assim, minha família é dividida, né? Minha mãe mora num lugar que chama Junco, que é município de Centro Serra. E meu pai mora numa cidade chamada Umburana, no interior da Bahia, né? Alisson, um beijo pro pessoal de Umburanas lá. Minha família, a família Bruno que tá assistindo. Todo mundo acompanha. Todo mundo é fã da galera aqui, viu? Ah, que legal. Então, um beijo pra vocês aí, gente. Que alegria. Pra vocês, é Umburana? Umburanas. Umburanas. Um beijo pra vocês. Família Bruno lá, todo mundo acompanha. Família... Todo mundo acompanhando. Como assim, família Bruno? Como assim, família Bruno? É, porque assim, é a família do meu pai. É uma família muito grande. Achei que eu já tinha uma família perdida por lá. É Bruno também, né? Mas você sabe que, às vezes, as pessoas ficam mandando mensagem nos grupos aqui. Pô, todo mundo, né? O pessoal da Paraíba também, né? Ah, eu sou paraibana, hein? Sou paraibana? Eu sou. Tem um sangue paraíba aqui, ó, correndo. É metade italiana, metade paraibana. Menina, quando eu fico nervosa, você não vê nada. Sai de perto. Né? Acho que ninguém nunca me viu nervosa aqui ainda, né? Eu vou te falar uma coisa. Que bom. Olha, vocês estão com sorte. Eu assisto todo mundo. Brincadeira. Agora a gente está colocando o legume que cozinhou aqui, a gente vai colocar na manteiga. Coisa boa. É esse que dá o chão para o legume ficar bem gostoso, temperadinho. Rapaz, o cheiro está bom aqui, viu? Não, isso é... Gente, super simples a receita. Simples, você viu? E rápido, né? Simples e rápido. É aquela receita que você leva um amigo ou amiga para casa. Ó, vou te fazer um almoço aqui. Sei lá, abre um vinho ou abre uma cerveja e vai conversando ali e você dá no fogão. Sabe uma coisa, Manuel? Você pode aproveitar esse caldo aí e fazer o risoto, né? Pode. Porque esse caldinho de legumes geralmente é o fundo que a gente usa, né? Eu não preciso jogar fora ele, não. Eu tenho um cliente que come risoto de beterraba, né? Ah, é gostoso. Risoto de beterraba. Risoto de beterraba. Risoto de beterraba. E aí tinha aquela época, aquela correria de final de ano, aí a gente não tinha a beterraba lá. Ele trazia a beterraba no bolso. Aí falava, olha, no bolso aqui, né? Vai ter que fazer, né? Aqui a gente vai temperar o sal. Você está brincando. Rapaz, já pensou você ir num restaurante e levar a beterraba. Eu já levei adoçante no bolso, na bolsa. Já levei adoçante, porque aquele estévia não é muito fácil você achar. Eu já levei o adoçante, mas a beterraba é a primeira vez. Olha aqui. Meu Deus, que delícia. Olha, Babi, que maravilha. Parece que até muda a cor, né? Depois de ter passado na manteiga. Olha lá, essa habilidade aí eu não tenho, hein? Se eu fizer isso aí, voa brócolis, cenoura, um para cada lado. Ó, vou montar agora dois pratos, né, para meus queridos. Tá, muitas graças. Vamos agora experimentar essa maravilha. Vou colocar essa frente na capa. Não, é rapidinho. A gente demorou o quê? Dez, quinze minutos para ver? É, no máximo. Quinze, vinte minutinhos. Não tem desculpa para fazer miojo. Não tem. Não tem desculpa, Bruno. Eu não quero ver mais você fazendo miojo a partir de hoje, né? E até para surpreender num jantarzinho. Exato. A crush, fazer aquele date especial, fazer para o maridão. Aí, ó. Aí você vai ter que fazer todo dia, né? Né? Quem faz isso aí no primeiro encontro, depois vive de miojo e fala assim. É. Vai enganar, né? Vai enganar. Fez uma cozinha. Na verdade, Bruno, tem que dar miojo no primeiro encontro. Já dá o miojo com creme de leite. Vai surpreender depois. Aí, se ela gostar, aí você faz um desse e aí você fala, bom, já que você passou no teste do miojo, agora você merece o prato. Sim. A altura. Não, eu estou falando desse miojo, gente, mas é sério. Um dia eu vou passar para vocês a receita, vocês... Um dia nós vamos fazer aqui o miojo do Bruno com creme de leite. Que até hoje, de todos os apresentadores que passaram por aqui, eu fui a única que cozinhou aqui neste programa. Ah, é? Em um ano de programa, praticamente, ninguém cozinhou aqui neste programa. Só eu, tá? E ainda fiz o doce e o salgado. Você sabe de uma coisa? A gente vai fazer o seguinte. Desculpa, Bruno. Imagina. A próxima vez que eu vim aqui, ela vai me ajudar aqui. Eba! Então tá bom. Vai cozinhar também, né? O que é isso que você está falando aí? Você quer uma ervas fina com azeite. Meu Deus. E chega a ficar elegante o prato, né? Você viu? Que coisa. Colorido. Ó, uma coisa que eu sei fazer bem na cozinha também é pudim. Ah, é? Pudim não é fácil muito fazer, não. O pudim eu gosto. A primeira vez que eu fiz foi um desastre. Mas depois ficou bom e hoje eu vou falar que o melhor pudim que eu como é o meu mesmo. É o seu. Modéstia à parte. Então você já pode vir fazer o pudim aqui. Pode deixar. Quantas vezes você fez pra dar certo? A primeira vez que eu fiz foi um desastre. Eu precisei beber o pudim. Eu achei que o pudim era igual gelatina. Pois o pudim não me ouve, bateu e comeu. Não, eu achei que o pudim você fazia igual gelatina. Que você coloca mole na geladeira e de repente você sai. Tá pronto. Coloquei mole do jeito que eu coloquei e saiu. E pra eu não jogar fora eu precisei tomar o pudim. Agora eu preciso. Ai, essa foi maravilhosa. Foi muito maravilhosa. Esse aqui pra vocês. Ai, olha. Eu já sei que tá bom, eu já sei que tá gostoso, eu já sei que tá maravilhoso. Nossa, e no melhor horário, né, Babi? Agora, melhor horário. Não é aquele horário bom, aquele horarinho aí. Muito obrigado. Você já pode preparar pra fazer também hoje pra janta, né? Que já tá aí quase nesse horário. E você já pode fazer hoje feriadão. Quer fazer o prato rápido, prático. Rápido, bonito. Faz de boa. E a explosão de sabor é o melhor, né? Meu Deus. Eu vou combinar aqui com um pedacinho de brócolis no meu pranto. Deixa eu ver. Nossa, e foi rápido mesmo, né? Foi. Nossa, tá difícil aqui. Vamos ver. Vamos provar. Olha lá, vamos ver. Um, dois, três e... Você viu? Um prato pesado, levinho. O franguinho, aquela casquinha, aquela casquinha. Nossa, que delícia. O Lesterol manda lembrar. Não, mas pode, você pode. Mais uma, vai. Só pra conferir mesmo se... É, eu vou precisar comer tudo pra conferir, mas aqui na frente de vocês eu... Hum. Bom. Delícia demais. Não vai fazer de hoje mais. Que coisa boa. Vamos rodar. Agora é. Fazer de hoje só? Não é? Roda. Você roda pro chefe? Eu acho. Eu também. Vamos embora? Sobe o som. Cadê? Bora rodar também, Manoel. Manoel. Que delícia. Obrigada mais uma vez. Imagina, eu te agradeço pelo carinho de sempre, né? Obrigada. Você vem aqui, bem atendido. Vocês são incríveis. Manoel me livrou do miojo, rapaz. É isso. A partir de agora... O Bruno não vai comer miojo mais, né? Nevermore. Nunca mais. Eu vou fazer, vou tirar foto e vou te mandar. Pra você ver que eu... Manoel, passa pra gente seus contatos. Daqui a pouquinho o Manoel vai fazer o docinho também. Mas passa pra quem já tá assistindo. Passo. Segui você lá. Me segue no Instagram, chefemanoeloficial. Eu costumo falar que é Manoel com O, né? Aí você coloca Manoel com O, tem milhares, né? Sim. Aí já vem pro O, né? Me segue também no TikTok, né? Que tá lá, chefe Manoel. Se você quer fazer seu casamento, seu aniversário, seu noivado. Enfim, tô disponível aí. Me manda mensagem no direct que a gente desenrola esse negócio aí, né? Então tá. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pra fazer um docinho especial pra você que tá em casa. A melhor parte vem do doce. Ai, é. Um flan, né? Nós vamos fazer hoje um flan. Um flan de limão siciliano. De limão siciliano. Maravilhoso. Maravilhoso, tá bom? A dieta que é luxo. Ó lá, ó. Pra hoje, nós temos essa frase especial pra inspirar. Você que tá em casa, ó lá, ó. O ego vai te levar longe, mas, olha lá, vai te deixar lá sozinho. Então escolha aí como é que você quer. Vai despertar um gatilho, né? Exatamente. Como é que você quer? Às vezes você chega no topo da montanha, mas chegar sozinho não resolve muita coisa. Essa tem, com quem você vai comemorar, né? Com quem que você vai celebrar, como a gente começou já o programa hoje, né? Exatamente. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Então, já que você tem que celebrar todos os dias, não celebre sozinho não. Vá com alguém especial, vá com alguém que te faça feliz, que te faça ir além, que te impulsione, que te deixe mais pertinho de Deus, tá bom? É.